Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Filipe Matos, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Bom, aqui é um espaço onde eu compartilho um pouquinho do meu trabalho com vocês, de algumas coisas que eu sei fazer, de alguns estudos que eu sou praticando, e a melhor forma de mostrar isso é tentando ensinar para você, tentando passar algumas dicas que eu vou aprendendo ao longo da minha carreira. Bom, eu já tenho uma experiência como estagiário de marketing e estagiário de BI, que atualmente sou analista de dados e estagiário de Groove. Então, confere um pouquinho aí do meu trabalho para você ver.